E você canta e toca algum instrumento? Tem alguma coisa que você toca, algum instrumento? Além de cantar com você, que você tá cantando muito bem, amor, porque eu vejo. Isso, a gente fez musical junto, coisa mais linda. E eu fico na coxinha, maravilhoso, peraí, arrasou, arrasou, genial, genial, não fico? Você é muito generoso, sério, você é um parceiro demais, eu amei trabalhar com você, a gente vai trabalhar mais junto, já quero jogar pro universo. Joga pro universo, amor. Você foi muito legal, você me deu força desde o começo, porque eu amo assistir musical, só que as pessoas tem muita técnica, né? Então tem gente que canta pra caralho, assim, pra caramba, e solta a voz. E eu pensava, isso eu não sei fazer, isso eu não tenho técnica, mas a gente consegue dar o texto cantando, e a gente consegue construir um personagem, e quem canta é o personagem. Então, eu não tenho que ser uma Whitney Houston, dá pra personagem cantar, então estudando bastante, com fono, professor de canto, tomando passe de assim de anão, batendo as ervas aqui, deu, e obrigada, você me deu muita força. Amor, você arrasou, porque você faz o personagem. Eu tenho muita vontade de rir com você, porque você é muito debochada, né, Dani? Então, assim, teve um dia que eu bantei um caco, tu cuspiu. Eu que ri com você! Deu uma fuxarada, assim. Uma coisa sensacional, você é debochada. E você que me avisou cinco minutos antes que ia fazer, assim, ó. Será que eu faço assim? E você tava com dúvidas, falou, será que eu faço essa piada? Eu falei, faz, você. Eu vou ver se vou fazer. Na hora fez, eu... Mas você dá força. Eu vou te falar, saiu coisa pelo meu nariz. Sai, eu vi. A platéia aplaudiu, mas acho que eles queriam passar o cojo. Eu vi, mas você, mochada, você não acha muito louco, assim, essa coisa de musical? A gente tá fazendo um musical e, de repente, do nada, o personagem começa a cantar. Tipo assim, tá numa reunião de trabalho, sei lá. De repente, tá numa reunião de trabalho e o cara começa a cantar do nada, assim. A reunião poderia ter sido por e-mail. Por e-mail. E era demissão, passe no RH. E pessoas dançando, papel voando. Tudo PJ. Tudo PJ. A gente fica cinco minutos cantando sobre a reunião e depois volta tudo normal. Volta tudo normal. Tudo normal. Marcelo Cerrado, você tem que entender. Isso é magia criada pra nos entreter. Mas eu tô achando que é fundamental a gente explicar o que é o musical. É bom explicar o que muita gente não tem acesso a uma coisa que cobra duzentos reais no ingresso. Tem todo jeito de ensino musical. A verdade é que eu me sinto numa aula de defesa pessoal. Você pode achar que não faz sentido, tô na rua bem distraído. Então surge do completo o nada. Um cara cantando e dançando de cara na pata. Musical é magia. Digo, até tem um herpes. Com alegria. A gente canta e as pessoas, sei como se nada tivesse acontecendo. Cadê a bengala? Cadê uma cartola? Não tem verba, amor. Pra festa aqui é só na base das molas, entendeu? Ah! E se a gente fizesse um musical do Crow? Não, não. Dani, a vida já seguiu. Esquece esse negócio musical do Crow. Ah, tá bom. O importante é rimar. O importante é rimar. O importante é rimar. Pronto. Mas eu nasci em São Bernardo e morei a vida toda em Santo André. Fiz peças aqui em Santo André. Você fez? Fiz, cara. Mentira. Eu acho que eu fui, sabia? Foi? Pedi pra tirar foto com você. Escrevi uma carta daquelas que desenrola. Você guardou? Mentira.